E aí, salve salve meus amores aí do canal Overnube, acompanhando mais uma partida aqui, galera, de 2 Chain 2, competitivo no CS1. Bom, galera, eu tô jogando de AWP aí, momentos de aquecimento antes de iniciar aí a rodada oficial no competitivo. Eu tô aí pescando alguns, né, galera, ali no meio, aquela pescagem ali é bem famosa e bem legal de se fazer aí no aquecimento, tá, galera? Bom, nessa rodada de hoje, nessa partidinha de hoje, galera, a gente vai ver aí bastante momentos meus de P90, tá, galera? Eu peguei P90 aí e teve muito choro aí por parte dos nossos adversários, né, galera? Vocês vão estar acompanhando aí desde a primeira rodada até a última, a gente jogando o máximo possível de rodadas com a P90, tá, galera? Bom, antes de começar aí, galera, a falar um pouco da P90, eu quero pedir pra vocês que ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal Overnube, galera, dar aquele like, aquele comentário e se puder, galera, compartilhar também aí com seus amigos nas redes sociais, que eles também conheçam o canal Overnube, beleza? O seu like também é muito importante aí nos nossos vídeos, beleza? Bom, galera, o pessoal tá me perguntando bastante no Facebook, no Twitter e também nos comentários dos vídeos, porque eu não coloco toda a partida completa, a partida normal e tipo colocando aí só os melhores em alguns vídeos e ou só os piores momentos em outros vídeos aí na série de prata a global, galera. Bom, é o seguinte, pessoal, meu PC é muito ruim, eu já tinha explicado isso em alguns vídeos anteriores, eu sempre tô explicando que o computador meu é bem lixo, eu não consigo gravar, galera, e jogar ao mesmo tempo, porque dá muito lag, fica impossível de jogar, não fica liso, o jogo trava muito e isso me atrapalha, né, bastante aí. Então, o que que acontece? Eu pego o jogo normal e vou lá, ah, vou gravar pra galerinha lá do canal Overnube, né, e aí eu pego e baixo a partida no CSGO TV e coloco a partida pra rodar aí os melhores ou piores momentos e gravo pra vocês e comento em cima, tá, galera? Então é bem isso daí. Mas, bom, meus amores, continuando aqui com o nosso vídeo e eu puxei bastante de P90, puxei P90 nessa partida aí, o pessoal chorou bastante, mas aí é o seguinte, galera, eu já percebi, teve uma partida aí, galera, que o CSGO, o que que aconteceu? Eu não consegui baixar essa partida no CSGO TV. Tem partida, galera, que eu não sei porquê dá bug no CS e a gente não consegue baixar a merda da partida, galera. Mas só pra vocês terem uma ideia, eu já percebi que independente da arma que você usar dentro do CS, vai rolar o choro, tá, galera? Isso aí é, digamos que é impossível não acontecer. Por exemplo, se eu puxar aí, eu tô com P90, o pessoal tá chorando que eu sou noob de P90. Beleza, engraçado, né? Até o nome é noob, os caras não quer que eu seja noob, né? Mas se eu puxar, por exemplo, um SG, vão falar que é arma de noob. Se eu puxar AK, vão falar que é arma de noob. Por quê, galera? Se eu conseguir, galera, muitos kills com a arma que eu puxar, o pessoal vai chorar, ainda mais se eu ficar em primeiro lugar aí, galera, o pessoal vai chorar bastante independente da arma. Isso aí é em qualquer partida, eu já percebi, entendeu? E aí, o que é que eu tava explicando pra vocês? Eu puxei AWP numa partida aí, caramba, velho, eu fiz acho que 26 kills ou 28 kills durante o competitivo, fiquei em segundo lugar de AWP e o pessoal chorou! Entendeu, galera? Que eu ficava só de AWP pescando. Então, se eu puxo a P90, chora. Se eu puxo qualquer outra arma pessoal, chora. Então, isso daí, galera, é... Sempre vai acontecer, entendeu? Isso aí, eu acho que é uma marca de quem tá perdendo as partidas competitivas e eles começam a chorar aí. E peguei a AWP aí, mas eu dei pra um amigo meu lá na base. Mas já estamos chegando, galerinha, nas rodadas final aí. E... Aí, o pessoal sempre chora, galera. Isso aí é... Não. É incrível, tá, galera? É incrível. Finalizando pra vocês, já quero pedir pra vocês deixarem like, comentários, compartilhar nas redes sociais. E também, galera, deixar aquele comentário de vocês aí sempre bacana, que eu gosto de ler e responder sempre que possível. Tá, galera? Agradecendo a todo mundo que tá acompanhando o canal Overnoob. Meus amores, muita paz, saúde e sucesso a todos. Até a nossa próxima gameplay, galera. Estamos chegando aí ao final, desejando pra vocês muita paz, saúde e sucesso. E vocês também, galera, tem a promoção lá no nosso... Na nossa página aí no Facebook. Vocês entram lá que tem uma promoção bem bacana rolando por lá, que vocês vão gostar muito. Beleza, galera? Tá aí nosso placar, primeiro lugar de P90. E... Fui, galera! Falou!